O Senado Federal, com sugestões de mudanças na lei do impeachment, quer prorrogar os trabalhos por mais 60 dias por conta do processo eleitoral. O colegiado se reuniu nesta sexta-feira e definiu que precisa de mais tempo para consolidar as propostas. Reportagem de Victor Hugo Salina. O ex-ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal anunciou nesta sexta-feira que vai pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a prorrogação por mais 60 dias dos trabalhos da Comissão de Juristas que analisa a atualização da lei do impeachment. Lewandowski é presidente do colegiado que originalmente encerraria as atividades no dia 19 de setembro. Vamos produzir um texto de altíssimo nível, quando mais não seja pela qualidade dos membros que integram essa doutíssima comissão. Eu estou muito otimista agora, com mais 60 dias nós poderemos fazer um trabalho de aperfeiçoamento e poderemos voltar a ouvir a comissão como um todo algumas vezes e nós chegaremos a um texto de consenso à altura do momento político histórico que o Brasil vive. A nova lei do impeachment deve tratar apenas de atos dolosos, aqueles praticados de modo consciente e com a intenção de obter um resultado criminoso. De acordo com a proposta, atos culposos sem intenção deliberada e crimes de tentativa ou omissão seriam processados com base no Código Penal. A subcomissão sugere que o presidente da República seja alvo de procedimento de impeachment se incorrer em um dos crimes de responsabilidade previstos na Constituição Federal. Entre eles, atos que atentem contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. A subcomissão de tripologia sugere ainda a abertura de procedimento de impeachment para ministros de Estado que se recusem a comparecer ao Poder Legislativo para prestar esclarecimentos. Na reunião desta sexta-feira, os coordenadores das subcomissões de tipologia e de processo e procedimento apresentaram versões preliminares dos textos. As sugestões serão analisadas agora pela relatora da Comissão de Juristas, Fabiane Pereira de Oliveira. O nosso entusiasmo em adentrarmos nessa etapa final da redação do nosso anteprojeto. Estamos muito animados e que bom que recebemos esses textos de maneira tão densa. Em breve já teremos um material absolutamente consolidado. Aqui no Jornal da Manhã, Fernando Conrado gostaria de saber, então, aí o seu comentário sobre essa atualização da lei do impeachment e esse trabalho que foi prorrogado. O Brasil entrou nesse declínio moral do nosso judiciário de maneira estampada, exatamente quando esse senhor, Ricardo Lewandowski, fez uma divisão no processo de impeachment, na decisão do processo de impeachment da presidente Dilma. Ele falou, ó, a Dilma vai sair do poder, mas não vai perder seus direitos políticos. Eu me lembro da cena cortando a televisão para ele, para a cara do Fernando Collor de Mello, que teve seus direitos políticos cassados no mesmo processo da Dilma. Ele olhando com ódio para o Lewandowski, né? Ali a gente começou a ter uma pendência da nossa Suprema Corte para esses absurdos inconstitucionais. Absurdos inconstitucionais como a prisão de um deputado federal que está sendo julgado, agora não vai poder concorrer, pela sua livre manifestação que está na Constituição. Absurdos de um processo que, um processo onde se coloca como, o STF se coloca como vítima e se coloca como julgador. Então a gente tem que observar isso muito claro. Qual é essa alteração que eles querem fazer na legislação? É tirar a modalidade culposa dos crimes. Ou seja, ninguém mais vai para a cadeia. Porque agora eu vou ter que provar que o presidente ou as pessoas sujeitas ao processo de impeachment vão ter que ter uma vontade de querer atacar o Brasil, atacar o erário, atacar a ordem pública comprovada. Se não for comprovado que ele sonhou, pensou... Porque o caminho do crime é o seguinte, Marcelino. Qual é o caminho do crime, né? É o caminho da cogitação. Pensam em realizar um crime. Aí vem os atos preparatórios. Ó, vou juntar tudo aqui para cometer o crime. Depois nós temos ainda o quê? Processo de execução. Começam a realizar os atos para que o crime aconteça. E depois a consumação. No Brasil só é punido da execução em diante. E agora nós vamos ter que ter uma prova que a pessoa cogitou, preparou, executou e consumou com vontade própria. Quando é que isso vai acontecer? Nunca. O que a gente está tendo também, no outro ponto, só para encerrar o comentário, é que é muito interessante eles falarem que, ó, ministros de Estado que não comparecerem ao poder legislativo para se explicarem, poderão sofrer processo de impeachment. E por que não foi colocado os ministros do STF que se negam a comparecer frente ao legislativo para explicar? Eles não vão sofrer processo de impeachment? O que a gente está vendo aqui é um ataque contra uma visão de mundo própria e de uma visão mais conservadora de mundo, né? Fazendo um arrepio da lei para poderem se beneficiar no momento que eles deixam tudo cada vez mais protegidos mesmo em causa própria. E a gente vê que o STF está se autobloqueando nessa própria legislação. O que a gente vive no Brasil em relação a isso, né? É o próprio país da piada pronta. E só para fechar aqui uma coisa interessante da gente falar, que já foi comentado anteriormente, o STF, ele não pode criar um crime no canetaço. A gente, qualquer ser humano, qualquer cidadão do Brasil, a gente só pode fazer e deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. E a lei é o processo legislativo. Tem que passar pela Câmara em determinados casos, tem que passar por Câmara e Senado em determinados casos. O crime como esse de não poder usar o celular ou não poder carregar alguma coisa no dia da votação, isso não pode acontecer. Isso é completamente ilegal. Isso e esses absurdos que a gente vê acontecer no Brasil dia após dia.